Olá amigos, tudo bem? Chegamos na lição de segunda-feira, Laços que Unem. Sem lei não tem graça. Se pararmos para pensar um pouco nessa expressão, veremos que ela faz muito sentido, pois a graça existe porque nós pecadores precisamos dela. E uma vez que pecado é transgressão da lei, logo, sem lei, de fato, não tem graça. Por mais que tenhamos enfatizado nessa lição que a aliança é sempre uma aliança de graça, um favor imerecido da parte de Deus, ela não é uma licença para desobedecer. Pelo contrário, a aliança e a lei estão intimamente ligadas, elas são, na verdade, inseparáveis. Se entendermos a aliança como um relacionamento, por exemplo, veremos que é necessário traçar certas regras, certos limites. Porque quanto tempo duraria um casamento, uma amizade ou uma sociedade de negócios se não tivessem limites, se não houvessem regras? Precisamos pensar isso. A lição traz o seguinte pensamento, que na lição de segunda-feira diz assim, imagine um marido que decide ter uma namorada, ou um amigo que decide tirar proveito da carteira do outro, ou um sócio que, sem combinar com a outra parte, convida outra pessoa para se juntar à sociedade. Essas ações seriam uma violação de regras, leis e princípios. Quanto tempo duraria uma relação como essa? Se coloque no lugar, se coloque no meio de uma relação dessa, você vai conseguir a resposta. Por isso são necessários limites e regras serem estabelecidas. Porque só assim a relação pode ser preservada. A palavra hebraica, para lei, Torá, aparece no Antigo Testamento por volta de 220 vezes. Seu significado não deve ser interpretado como lei, no sentido latino, lex, que significa lei de império. Ela também não deve ser entendida como os gregos entendiam sua palavra para lei, nomos, aquilo que sempre foi feito. Na língua hebraica, o termo Torá vem de apontar, ensinar ou ainda instruir. É interessante pensar que existem diversas expressões ali na Bíblia, como lei de preceitos, testemunhos, mandamentos, tua palavra. Essas expressões são encontradas paralelamente ou até em associação íntima com a palavra aliança. Ou seja, as palavras dessa aliança, conforme estudamos nessa lição, são palavras da lei, são preceitos, testemunhos, mandamentos de Deus. A aliança de Deus com Israel continha vários requisitos que seriam cruciais para manter o relacionamento especial que ele buscava com seu povo. Hoje não é diferente. Atente para o convite de Deus, siga as suas orientações e você vai ser feliz. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, estudando mais uma lição. Ajuda-nos a seguir os teus conselhos, a vivermos conforme o teu querer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti